Saudações Netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e estamos aqui com um jogo que tem feito então as manchetes das redes sociais, da parte do gaming claro, mas também a fazer então uma semelhança ao que acontece nos telejornais, nos jornais notícias, nas notícias, pelo mundo todo, o Corona Vírus, que teve então origem na cidade de Wuhan, indo na China, portanto logo ali um foco espetacular, e este jogo trata-se de um jogo criado em que nós criamos uma bactéria, criamos o país em que vamos introduzir essa bactéria, ou seja, o primeiro caso, e depois o vírus vai evoluindo, vamos evoluindo o vírus, como são os números de contaminados, de mortes, e depois também vamos combater contra o tempo na luta em que o jogo fornece a cura e nós evoluímos o vírus. Portanto, vamos lá ver o que é que isto dá. Não era um jogo que eu queria trazer, mas pode também servir para vocês perceberem então o que é que pode acontecer caso um vírus deste tipo, que cada vez há mais quando se for do que a gente come e etc. Isto tem origem nos morcegos ou aqueles animais assim mais exóticos, aqueles mercados quase negros da China em que se vende tudo e mais alguma coisa, e se come tudo e mais alguma coisa, e depois o corpo humano não está a preparar para estas merdas. Portanto, vamos então jogar. Eu vou começar aqui com o New Game. O vírus está a bloquear, portanto isto aqui Unlock etc. Espera aqui, 7 pragas. Vírus 99. Vamos começar com uma bactéria. Vamos nomear coronavírus. Oh, não dá para vir-o. Não dá para escrever tudo. Portanto, vamos só escrever coronavírus. Vocês sabem o que é que é. Portanto, vamos unificar geneticamente e tal, para evoluir, sendo descobertos, etc. Portanto, o jogo está a fazer o loading e vamos lá ver o que é que pode acontecer. Welcome to plugin. Portanto, nós somos uma nova bactéria. Para vencer, nós temos que evoluir e espalhá-la pelo mundo, contaminando humanos e tornando-nos de bactéria super fatal. Ok. Isto é dia 30 de 2020. Portanto, começa exatamente no dia em que nós estamos. E vamos lá. Para começar o jogo, temos que escolher o país em que vai alastrar e claramente vamos escolher a China. Ok. Portanto, a China. Já tem um infectado. Aí está. Vamos carregar nisto. Portanto, DNA vai servir, então, para fazer a evolução. Já estamos no dia 7, 8, 9 de Fevereiro. Pop Orange DNA. Vamos to get DNA points. Portanto, isto vai nos dar pontos de DNA para evoluir. neste momento não há nada. Vemos aqui os aviões e os barcos passados por isto. Uma grande preocupação deles é os aeroportos. Ainda não houve nenhum morto. Começou-se a espalhar. Aqui parte das coisas. Não sei se consigo pôr isto em português. Ah, não. Não sei. Podemos ganhar uns 3 pop-ups. Temos 22 afetados e 4. Ok, temos 15. Eu sei que temos 15. Calma. Mais um. Agora vamos aqui ao DNA. Portanto, este é o coronavírus. Temos aqui o meio de transmissão. Os sintomas e as habilidades do vírus. Ok? Portanto, aqui vamos só pela parte em que vamos evoluir. 9 e podemos evoluir outra vez com 11. Os ratos, que são uma grande fonte de propagação. E também os mosquitos. Portanto, vamos usar os animais para espalhar este vírus. Que é proveniente deles. Portanto, nada melhor que nós. E agora os infectados começaram a aumentar. Já tem 350 infectados. Mais que isso até. Ou seja, há aqui umas pintinhas vermelhas na China. Nos casos de meio foco. Ainda não se fala sobre a cura. Agora, isso é bom porque... Podemos então estar aqui de uma forma ou outra. Vamos tentar evoluir isto. Ele já está a infectar milhares. Missão. O ar. O ar. O ar também é um grande fator. É como aquelas armas biológicas que as pessoas tentam... Oi! Sob 예�ze. pela Korea. Ok! Temos já zonas super afeitadas. Vai infectar mais os países. Vá a passar as fronteiras. Temos já alguns sintomas прямо aqui. Náuseas. Começam a o tecido. Ok, estamos a propagar bem, ainda não há sentimento de cura, vamos fazer comparações a outros vírus, a outras bactérias, a outras doenças, ok, a China começa a ficar ali num trajeiro aqui para a Austrália, estamos a conseguir o maior foco de propagação, a China está completamente a ficar atacada, nota-se ali tudo a ficar vermelho, já, vários casos, eles agora já falam, os aviões infectados, estão agora a chegar à Europa, mais um país infectado, outro país, chegou nos Estados Unidos, o vírus já está nos Estados Unidos, Ok, vamos ter que evoluir o vírus porque, vamos usar os pássaros, vamos super desenvolver este vírus, espalhar em todo lado, a China está completamente minada já, a China deixou de desistir, mais países infectados, ok, Ok, estamos a começar a ter nas rotas marítimas, mais países infectados, não deixam de dormir, o vírus está a causar insónias, portanto, já não deixam de dormir as pessoas, pronto, já é um caso de alarme, já chegou a todo mundo que a China tem casos mais, as Filipinas também já estão infectadas, 6 infectados, 7, 8, Coreia, está a trabalhar na cura, vamos ter que combater agora aqui a doença, não é a habilidade, vamos ter que combater a cura contra isto, contra isto e pronto, um pouco aqui mais de resistência, o parque infectado vai levar o parque aqui até às ilhas de Caribbean, já não vou ver aqui, America, mais países infectados, mais, ok, a cura bem pode esperar, porque eles não estão a conseguir fazer nada, a Arábia Saudita já tem os primeiros casos também, os Estados Unidos estão a começar a ter muitos casos, aqui o Reino Unido está a ter casos muito devastadores já, já está a aumentar bastante aqui, e muito pressa, portanto, os países subdesenvolvidos estão mais, de uma forma, protegidos contra esta doença, porque, pronto, a China, nós sabemos que os chineses têm lojas espalhadas, Chinatowns em todo o lado, ah, afinal, vem dos primeiros casos na África, a cura, 1%, está a ser feita a cura já, 1%, portanto, nós temos que melhorar aqui a nossa, a nossa, a nossa substância, o nosso vírus, ok, já tem mais imunidade à cura, cura 0%, voltou a 0%, portanto, o que eles estavam a criar não estava a resultar, está agora a ser criada uma nova vacina, o vírus está a causar paranoia, a China tem mais de 1 bilhão de infectados, ok, está a chegar aqui aos países nórdicos, este Reino Unido, coitadinho, é ali o foco da Europa, deixar de evoluir, então, a cura, até, ui, 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 canadá, primeiro de caso, no canadá, vamos ter que causar aqui, melhorar aqui os sintomas, que agora vai levar à morte das pessoas, não é? por aqui, já temos mortos, agora sim, está a acontecer mortos, agora sim, em caso de alarme, a China fechou os aeroportos, isso está a acontecer na vida real, a paranoia aqui, é um chão de paranoia, ui, walking dead, vamos aqui aumentar a transmissão, portanto, os pombinhos, os animais, os ratos, os mosquitos, temos 7 de habilidade, vamos aumentar aqui os sintomas, aqui nesta parte, agora, ui, fica meio bom agora, é bom, ou seja, inflamações, já está a correr muitos mortos, muitos mortos agora, por dia, os infectados estão a descer, estão a surgir mortos, portanto, os infectados estão a morrer, o som da missa, dos ponderais, ok, mais um sintoma evoluído, estamos em Março, e temos o mundo todo possuído, já quase, praticamente, o Canadá está-se a safar muito bem, e aí a África, e estas partes da África, West África, portanto, ok, agora aqui, na África Central, estamos a ficar muito, muito mal, temos aqui a Nova Guiné, também está, está a Goizia Nova Zelândia, estão, estão, ui, 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 ok, vamos evoluir aqui, a Goizia Vacina, Vacina 2, vamos também passar pela água, isto vai dar, ui, isto vai dar que falar, ui, solução, solução, habilidades não há, isto agora, meu Deus, a África está a ficar a contaminar, ui, chegou agora, a Greenland, meu Deus, isto é o que poderá acontecer, se algum dia, alguma epidemia, começar, e a China é um grande foco, porque, tem muita gente, e para mais foi, durante o ano lunar, é bastante complicado, segurar, ui, 25%, o quê? Não, 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 temos que combater isto, a Espanha entrou na luta, com Cura, o quê? A Cura está a vir, está a chegar aos países, será que conseguimos, será que conseguimos, será que o vírus vai levar, avante, nós podemos por aqui, nós podemos por aqui nada ainda, temos que aguentar, 50% a completas, está a matar rapidamente, tem que fazer aqui alguma coisa, não dá ainda, o que é que o Canadá, já dá, ok, ok, temos aqui o Canadá, agora fica super alastrado, e sequer eles conseguem fabricar Cura a Tempo, Vamos fazer alguma coisa a isto? Eu devia ter posto aqui isto primeiro, se ele não é muito letal. Vamos ver como é que isto corre. Vá lá mundo, vocês conseguem cuna. Ainda não vai sair a esta. 95% completa, acho que conseguimos chafar. 99% sem cura completada. Ok. Pois temos o mundo tudo infectado. Cuna está completa. Ok, eles estão a baixar agora. Ok, está tudo regressado normal. Os infectados estão a ser curados. Vai ser erradicado o coronavírus. Muito bem, mundo, conseguiram unir-se. Unam-se para estas coisas assim. Aí está. O coronavírus foi derrotado. Portanto, temos aqui uma possibilidade de acontecer. A cura foi criada há tempo e os que estavam infectados tomaram a cura e ficaram não infectados. Ficamos assim. O que é que acontece? É que com o transporte para vários países já na cura e isso conseguimos acalmar o vírus, conseguimos extinguir-o, conseguimos recuperar. Então as pessoas estavam infectadas, curá-las e assim lamentamos só a quantidade enorme de mortes que tivemos. Portanto, é desguiço de desgraça, infetividade e letalidade. Não foi muito letal porque eu não pus, por exemplo, resistente a países como a Grunlândia, o Canadá, que são frios. Não pus... Diabras. Quem é assim? Ok. Depende da bactéria. 627 deixos sobre isto. Só tivemos um score de 59 de score e pronto. Isto é o que pode acontecer se o coronavírus então for alvante. Neste caso conseguimos sobreviver e não foi agora que a gente apareceu aqui no mundo, mas é um caso a pensar porque uma coisa destas poucos surgiu a qualquer momento, foi a gripe das aves, foi aqueles vírus que saíram depois disso. O pessoal usava todos a esfregar as mãos com o álcool e tal. E agora a China é um foco soberbo para estas coisas acontecerem. E vocês já vêem lá que aqueles mercados de rua são muito complicados. E depois tem logo aqueles países subdesenvolvidos ali perto, Hong Kong, muita gente, muito tráfico de mulheres, muitas mercadorias, coisas exóticas. Há ali muito mercado negro e isso tudo contribuiu então para o vírus se propagar mais rapidamente naquela zona. Depois os aviões, os barcos, os transportes, as pessoas que estão de viagem, de férias ou que foram ao ano lunar, neste caso deste ano do rato, basicamente foram as causas de infectar o resto do mundo. E temos então aqui um jogo que nos pode dar essa possibilidade de rever como é que isto pode acontecer. Em 627 dias, como falei em inglês, em 627 dias tivemos então um vírus que se propagou pelo mundo inteiro, infetou muita gente, matou muita gente, mas a cura foi encontrar há tempo e era isso que era aí. Eu sou o Netfair, espero que tenham gostado, espero que estejam alerta com até estas situações. Se quiserem experimentar o jogo, está disponível então na Microsoft Shop, também nos telemóveis, de forma gratuita. E também existe um jogo mais atrevido, mais complexo para PC, que custa a volta de 15€ na Steam. E pronto, basicamente foi isto. Ainda vou ver se consigo fazer um vídeo em que o vírus ganha, para ver só como é que ficava. Mas pronto, este então é um vídeo de alerta sobre o coronavírus. Eu sou o Netfair, espero que esteja tudo bem com vocês, espero que não estejam doentes e sobretudo a raça. Grande abraço.